Música Eita meu povo, tô aqui ó, na casa do seu Cis tomando um cafezinho ó Cafézinho bom, seu Cis aqui mais eu ó, dona socorro, os meninos dela, né Ó, falta o Wesley, né, o Wesley chegar Então pessoal, teve uma seguidora que me perguntou sobre o exame de vista dele, sobre a questão da vista dele Ele já foi operado, é, uma vez já, da vista que dona socorro me falou, né Então, eu vim aqui nesse vídeo, na presença da dona socorro aqui, nós estamos bem sentados aqui, dona socorro tá ali em pé Agradecer a vocês, todos, que ajudaram, que deram força a gente E agradecer também a doutora Mauriciana de Serra Talhada, que ela é médica Que deu a maior força lá, junto com o pessoal da frente do hospital, do OSPAM Pra que fosse feito o procedimento do filho da dona socorro e seu Cícero Então dia 24 ele foi internado, ele foi sedado Foi feito o resto do tratamento dentário dele Então eu queria agradecer também ao doutor Vitória, que sempre tá comigo em todos os momentos, né Questão de dentes, que a gente vê que tem necessidade de resolver A gente vai lá e ele resolve, né Quando dá pra ele fazer no 0800, né, de graça, né Ajudando a gente e o canal, ele faz E quando não dá, a gente caça um jeito de pagar É através de vocês, dos inscritos que eu não reformei aqui Que a gente consegue fazer esse tratamento desse pessoal, né Vocês que nos ajudam, vocês que estão sempre com a gente Dona Socorro disse que o menino melhorou muito depois do... Depois que ele arrancou os dentes, né, Sossiço? Tá muito melhor, tá melhor Ficou melhor, né Graças a Deus não sentiu mais nada Não E eu tô aqui pra dar uma passadinha aqui Pra saber como o menino tá, né Porque ele foi arrancado mais quatro dentes Foi Deus Socorro Quatro dentes, né Quatro dentes, né Foi um sucesso, graças a Deus Muito obrigado a todos vocês aí Que faz parte da direção do Ospan, de Serra Talhada Que deram essa força, né Pra que o dentista fosse até lá E fizesse o procedimento do menino E arrancar o resto dos dentes dele Que tava incomodando demais Incomodando muito, sentindo muita dor Graças a Deus, mais um... Mais uma luta vencida, né Já foi feito o procedimento Ele já tá bem, graças a Deus E eu só tenho que agradecer a vocês E... A Deus primeiramente E a todos vocês Que faz parte desse... Desse canal maravilhoso Que tanto me orgulha De ter vocês como inscritos Como seguidores Como amigos Como doadores Que faz parte Dessa família Canal Reforma aqui Caminhando sempre junto Olha quem tá chegando aqui, ó Aí ele anda logo... Ele já anda logo com... Com um barril de álcool, né É Wesley, tudo bom? Tudo bom Tô aqui tomando um cafezinho, ó Um... E outra Eu tô aqui, mais seu pai e sua mãe E seus irmãos Agradecendo ao pessoal Que ajudou vocês Certo? É Fica ali, amor Então fica aqui Lá de mim aqui Que eu vou... Daqui a pouco vou encerrar o vídeo Eu vim só saber como é que seu irmão tá Graças a Deus Ele tá bem, né É Então agradeço o pessoal aí Em primeiro lugar Agradeço a Deus, né Olha pra cá É Olha pra cá Ae Agradeço a Deus Segundo a você, né Muito obrigado É Agradeço ao seu canal Que aumenta mais Cada vez mais E o pessoal Deixa o link ao assistir Deixa o like, né Deixa o like, né Deixa o joinha pra gente, né Deixa o joinha também Tá vendo? Até o Wesley tá pedindo um joinha pra mim, né Ele vendo os vídeos que eu não peço, né Eu esqueço Tem que assistir também E deixar É E ele também, né É verdade E agradeço a todos Que ajudaram, né Também meu irmão, né O tratamento Agora não sentiu mais dor não, né Graças a Deus Graças a Deus Pelo menos assim A última vez que eu vi ele, né Eu vi ele bem triste Bem abatido Porque às vezes ele sente dor E não sabe, né De onde vem Não sabe resolver, né Que é uma pessoa já com problemas, né Ele não fala É, não fala Mas hoje, graças a Deus Eu tô olhando pra ele aqui Eu vejo que ele teve uma melhora muito grande Ele já tá até mais alegre Levantando a cabeça É Né Isso Que coisa que ele não tava fazendo Na semana atrasada Que eu vim aqui, né Fica a semana atrasada Uns 15 dias que eu vim aqui Tá, não tá? Tá, não é isso Tá, não é isso É E aqui eu tô tomando um cafezinho Ei, Cleber Eu envi aqueles vídeos pra minha irmã E foi? Foi Ela enviou o pacífico Que eles trabalham, né Ela se envia pras colegas Aí eu pedia Pra se inscrever, né Se inscrever, dá o joinha Outra irmã minha de Agrodã Outra de Belém Tudo, você se inscreve e dá o joinha Eita Obrigado, obrigado mesmo Eu tenho que dar o joinha E que Deus abençoe A sua família, né Que mora fora Dessas pessoas que você mandou o vídeo, né E um abração pra vocês aí Eu não sei o nome de todas, né Mas sendo família Dona Socorro Já sabe pra quem é, né Então um abraço pra vocês Que Deus abençoe cada um de vocês E todos aqueles que curtem a gente Do Canal Reforma aqui Tanto aqui no Brasil Como lá fora do Brasil Se sintam abraçados por Cleber Isso do Canal Reforma aqui Muito chama de quebra, né É um apelido, mas Isso aí faz parte da vida Faz parte da vida A gente não Não esquece O importante, né Que graças a Deus Deu tudo certo Com a ajuda de todos E a força da internet, né A força É, a força Graças a Deus E outra E de pessoas, né Que confiam no trabalho Do Canal Reforma aqui Que confiam principalmente Na minha pessoa, né Que tá à frente de tudo Então Isso aí é muito gratificante Você vê, pessoal Como é gratificante O trabalho que eu faço Com a seriedade que eu faço Com a honestidade Com a humildade Porque Ele estava precisando Desse tratamento De imediato Eu liguei pra doutora De imediato Ela ligou pro pessoal Do Gospam Já foi marcado Já foi resolvido E já tá tudo tranquilo, né Isso aí se chama Credibilidade E honestidade E respeito A cada um Das pessoas Que Que nos ajuda E que Assiste esse canal Que divulga a gente Que espalha os vídeos Que dá like Né Isso aí Que dá joinha Isso é muito importante Pra o crescimento do canal Pra que a gente possa ajudar Mais pessoas Não é isso, Wesley? É isso aí É Deixar o like E o joinha Pra que o canal Se fortaleça mais, viu? Se fortaleça mais Isso aí E também Acesse meu canal Viu que também Tá devagar Tu tem um canal? Tem um Wesley 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 Na Rádio Nova Wesley Tu posta o que lá Nesse canal? Eu posto Eu cantando Às vezes Então vá Diga bem direitinho O nome do seu canal Pra nós divulgar ele Diga aí Por enquanto Graças a Deus É Wesley Wesley Santos Na Rádio Nova Wesley Santos Na Rádio Nova Na Rádio Nova Nova É isso Pronto Pronto Se casa mudar Eu já aviso a todos também Pronto Tranquilo Então o pessoal Que vai ver esse vídeo Vai lá Vai lá e vai lhe acompanhar lá Você canta o que lá, Wesley? Eu canto Eu canto Válido em estilo E é? É Ah, então tá certo Então tranquilo É um artista Pela voz É a voz bonita É show papai Ele enviou o vídeo Até por O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Foi sorteada Um negócio de rádio Aí enviou pra ele Ah, então tá certo Mas tem voz de locutor mesmo Então é isso aí Vou encerrar esse vídeo Muito obrigado pessoal Que Deus abençoe Cada um de vocês E tamo junto Mais uma vitória, né? A família de Dona Socorro Graças a Deus E a todos É verdade Show papai Show